Fala galera do Portal Pós-Info, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui hoje com mais uma reciclagem, olha só, isso aqui é um carrinho, carrinho de comprar verduras e frutas aí, mas olha só, infelizmente ele quebrou aqui na roda e o que normalmente as pessoas fazem é pegar ele, jogar fora e comprar um novo, tá certo? Bem, não diria que está errado, mas eu gostaria de dizer a vocês que o meio ambiente não está comportando tanto material de lixo e tudo mais, então a gente precisa estar dando uma vida útil maior para as coisas então por isso eu queria mostrar para vocês que você em vez de estar prejudicando o meio ambiente aí poderia estar reciclando esse carrinho e utilizando ele muito mais vezes como poderia fazer? Simples, comprando duas rodas novas e colocando no lugar dessas rodas aqui que quebrou beleza? Como a gente consegue fazer isso? De forma simples e rápida, com um alicate não só um alicate, mas dois alicates, talvez você precise também de uma chave de fenda aí ou Phillips, tanto faz, mas fenda seria mais indicado e o procedimento é muito simples, vamos usar o passo a passo aqui você vai com um alicate apoiar ele firmemente aqui no eixo e com outro alicate você vai pegar desse lado aqui e fazer esses movimentos assim ou você pega assim ou então você pega de frente assim deixa eu mostrar para vocês do lado de cá olha só desse jeito e aí você vai forçando, ó forçando para fora e puxando forçando e puxando se tiver ruim ali, você segura mais próximo aqui vai puxando ele não é de rosca ele é de puxar mesmo ó até vai sair essa trava aqui infelizmente foi muito mal feito isso aqui poderia ser de rosca para ficar bonitinho e bem feito mas aí você consegue tirar uma aí você puxa aqui e tira a outra não precisa tirar os dois lados não olha só como ele é de um lado aí você tira aqui coloca a primeira roda coloca aqui e vamos agora com martelo ou até o próprio alicate se ele for resistente pode pegar aqui e bater vamos fazer o teste pronto em vez de ir para o lixo você agora tem um carrinho praticamente novo pagando aí apenas 10% do valor do carrinho completo então galera é isso aí vamos ficar por aqui foi só uma dica rápida para vocês aí vamos lembrar de sempre estar cuidando bem da natureza afinal de contas a gente vai ficar por aqui na terra mas os nossos filhos vão continuar vivendo nesse planeta então depois você precisa deixar uma herança para ele a melhor herança é essa deixar o planeta habitado beleza então é isso aí deixa seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo para ajudar no canal se inscreva aí vamos responder suas perguntas vamos estar procurando te ajudar sempre aí então vamos ficar por aqui até outro dia tchau tchau